Ah, Urupês, nossa cidade querida, cidade coração. Nesse momento tão diferente, lhe desejamos parabéns. São 93 anos de muitas belezas, histórias e fazendo a nossa gente feliz do jeito que só Urupês sabe. Lugar que você escolhe para criar seus filhos, cidade verde que inspira e nos orgulha cada vez mais em fazer parte da nossa história. Parabéns, Urupês, pelos seus 93 anos. Uma homenagem do SBT. Obrigado.